Meu Deus, porra, que gente Vamos lá então O Real Basquetebol de Rua Na NBA Vamos ver Não são coisas dessa temporada, né? Então deve ter coisas de outras temporadas também Será que teremos aqui o Prime Harden? Provavelmente, né? Se não tiver o Prime Harden aqui, fodeu Acabou Aí eu vou sair do vídeo Vou sair do vídeo Vambora Aí, ó Aí ele aí, ó Toma Cara Falando nisso Deixa esse momento passar Olha o lamelo Nossa, essa bola do lamelo foi uma Olha isso, cara Cara, tem um moleque, ele comentou uma parada Desculpa pausar a galera do YouTube Mas eu vou ter que comentar isso aqui Comentem no chat No chat e também no YouTube Se você acha que isso é verdade Que o lamelo, ele é muito foda Ele é muito bom Hoje, o lamelo Eu faço essa pergunta sempre Eu acho que pra mim, hoje Ele é o top 3 jogadores que eu quero assistir Tá ligado? Top 5 Vai, jogadores que eu quero assistir hoje na NBA Mais uma verdade é a seguinte Vai ser já dito Às vezes tão desengonçado Com esse arremesso dele esquisito Tá ligado? De um pé só jump Que ele Às vezes parece que ele não sabe o que tá fazendo Mas ele sabe E parece que ele tá improvisando Mas ele Ele tem certeza do que tá fazendo Deu pra entender ou não? Porque parece que ele tá improvisando o tempo inteiro Algo tipo assim Caralho Vou ter que fazer esse chute aqui Foda-se Mas É perfeito Tá ligado? Tipo assim Vê se não parece que ele Essa jogada que ele Tipo assim Caralho, ele marcou Ah, vou ter que dar esse chute Desse jeito aqui mesmo Mas tipo assim Parece que ele Ao mesmo tempo Parece que ele planejou Desde o início É muito doido isso Ai Olha o 30 aí, ó Olha o 30 Ué 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 Tudo bem Vou deixar passar Porque é um mix aqui Ei Ei Saudade desse OKC aí, cara Agora os caras querem ser campeões da NBA Uuuuh O guardião do basquete de rua Crawford Olha o cara Ué Moleque, foi uma excelente defesa do Brooks, tá Excelente defesa Ele fez o que dá pra fazer Eu orou Fala do pericano aí, ó Fala do pericano Olha ele aí Nossa, essa Lebron Olha que essa skin do Lebron Até o diabo treme Olha ele aí Olha ele aí O que é isso? 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 Cara, se esse time aí de alguma maneira tivesse ganhado um título, caralho, é um dos títulos mais legais da minha história esportiva. É que não deu, bateu de frente com o trem, mas caralho, que temporada maravilhosa. Que temporada gostosa. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Esse aí jogou muito fio, Tony Parker, e olha que eles sonham um tono ali, nem olha que eles sonham um tono mais, olha o treinador do Lex aí O 30 é cruel demais, tá vendo? Vai aí, vai aí, vai, Goubert, pega ele, Goubert Marc Gasol jogou pra caralho, tá? Marc Gasol que roubou um depois do LeBron, né? Essa história é bizarra Pior que esse time do Memphis merecia uma melhor sorte mesmo, né? Ô, louco! Cara, esse passe é bizarro Cara, esse passe não existe, sério mesmo, mano, olha essa porra, mano Lá vai o 30, lá vai o 30, lá vai o 30 John Wall Luiz, acho Essa é uma das minhas jogadas favoritas do Westbrook Vou repetir Foda-se, essa jogada é muito foda Essa jogada é muito foda Nossa! Aqui aquele São Antônio, ele também era, o São Antônio, o Sainz era ruim, é brincadeira de criança Aquele filme que o Sainz ali era horroroso Dá risada Calma, e... Loco, peraí, Michael Jordan Meu Deus, porra, que gente Gente Que isso, mano? Os caras trocaram esse Lakers aí, ó Pelo Westbrook Calma Jelly Bonito Que humilhação da peste Ah, o maluco caiu feio demais Circo shot Calma, ele é bacetinho Olha essa quadra do Minnesota, mano O Williams era horroroso, tadinho Olha o 30, olha o 30 Spoon layup Olha o... Daic Rose ali, mano Camelinha enquadra Esse kit do Weezer já é bonitinho até, mano Nada demais, mas eu acho até ele bonitinho Olha o louco Respeito o Crawford aí Mano, só uma de palmas aí pro editor Que botou vários lances do Crawford, mano Num vídeo de basquetebol de rua Na NBA O cara teve, tá ligado? Da presença de espíritos botar os lances do Crawford, mano Parabéns, mano Parabéns Outros esqueceriam o Crawford Outros esqueceriam Mas o cara teve a presença de espírito de botar o Crawford aí Eu sei que muita gente no chat não sabe quem é o Crawford Mas pesquisa aí depois Pesquisa aí depois O cara simplesmente mudou a história do drible da NBA 2K Eu não tô nem brincando Olha o louco Dropado 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 Circus move Operando Cadê o Joe Johnson? Pô, o Joe Johnson em cima do Paul Pease, né? Que andada que ele lança O homem livre, tem um pesadelo que ele lança até hoje Ei! Caralho, a inteligência do Steven Adams, mano A inteligência do Steven Adams, sério mesmo Eu dou respeito P.I., né? Cara, é muito bravo do Lucas No destino do Tori e o Prince O tempo de fazer o Lucas Toma, o jogo, o jogador, o jogador, a inteligência do Kiwi Ai, meu Deus Você viu a bola que ele handou nesse passeio? Cara, é muito bota Não tem o que fazer isso Bebe o Jilindro Olha o Felício ali Se ele der mais um passe ali Se ele desse mais um passe Des costas Maluco A jogada já foi boa, mas a jogada deve ficar lendária Aaaaaaai Nossa Aí ó Jota, por que que é um co-breaker o nome? Por que que é tornozelo quebrado o nome? Aí ó Esse aqui é o mais clássico de todos Esse é o mais clássico de todos É uma pica, filho Tá ligado? O teu corpo quer vir, mas teu pé tá indo É uma doideira Ah Jota, por que que os caras caem? Pô, não é só ficar... Irmão, o corpo... O corpo não obedece mais, tá ligado? Não é o momento O corpo quer uma coisa, a cabeça quer outra É foda É duro Nossa É o Fultz He's got three steps on everybody Uuuuuh Oi, Demil Vou nem falar nada Já tô tristão E, mais reed Tinha que o Goubert fazer uma jogada nessa aí O mundo vai acabar, beleza? Pô, aí o mundo vai parar de novo Mas o Najid, ele não é pivô, é pivô? É que não tratam ele como pivô Porque ele é o cara do arremesso, né? Do corner, né? Ele é, mas não é, né? Aí não tratam ele como pivô, pivô, né? Eu acho que ele é pivô Vai ele, hein? Uh! Cara, isso me lembrou Cara, ele me lembrou um do Iverson Não tem o Iverson que teve um desse? Que deu um duplo, duplo on call break no maluco? Não tem um do Iverson assim? Moleque, eu digito Allen Iverson no YouTube Já aparece Gangsta Paradise embaixo Caralho Mano, duplo on call break Toma O maluco tomou Mano, conseguiu tomar duas on call break, mano Como, mano? Caralho, com os dois pés, mano Caralho Pô, Allen Iverson era muito pica Eu achei que fosse rolar aqui Daí que rose Cara, o Marca nem era do Chicago Bulls, né, mano? Ei! Eu já falei isso aqui várias vezes também Esse lance, ele é subestimado, mano Já falei também isso aqui Se é o Luka fazendo isso aqui, mano Pô, cara, ele... Caralho, mano Ele dá um on call break Olha pro cara Ele olha pro cara Humilha ele Arremessa e vira antes da bola cair, mano É o combo, mano Deixa eu voltar aqui Porque eu acho que não vai dar pra ver legal Aqui, ó Olha isso, cara Ó, toma Ankle Olhou Arremessou Virou Antes de cair Caralho É muito foda essa jogada, pô Mais foda que o do Harden Eu acho que dá pra discutir Os guardiões do entretenimento Caralho, Dredditch, mano Quanto tempo eu não escuto esse nome Caralho, é o Stonemaier ali? Que lindo Cara, dois lances do Jelen Brown Eu não esperava nesse vídeo Wimbenyama, 27, 14 3 at home Caralho, cara Cara, olha o limite, cara Cara, o Xaviadas foi completamente ludibriado Olha o Crawford Uff Pô, tá bom Piscina Uh Cara, a responsabilidade do Paulo O Lucas acertar essa bola João Al João Al era street demais, né, mano Agora como que tá a nossa... Nossa, vou voltar Rudy Gay, mano Rajon Rondo e Rudy Gay, mano Nossa, olha o Rondo, mano Olha o Rondo, mano Olha o Rondo, caralho Que momento Que jeito de acabar o vídeo Pô, eu fiquei até felizinho aqui Que jeito de acabar esse vídeo, mano Aqui Meu 35